Fala aí pessoal beleza? Aqui é Jorge Miyashiki trazendo para vocês um gameplay de um jogo chamado Echoes Plus, esse jogo está gratuito na Steam, então eu baixei aqui para dar uma testada, vamos ver aqui, deixar a dificuldade normal e tal, tudo como veio ele originalmente, vamos dar um start aqui, vamos ver como é que é parada aqui, ah, joga com o mouse aqui ó, Como é que eu atiro isso aqui, ah, como é que eu atiro isso aqui, ah, opa, achei o tiro, ah, achei aqui o tiro, ah, achei aqui o tiro, ah, 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 ah Nossa, como eu sou ruim nisso aqui, bom, ele é um arena shmup, né, como vocês podem ver aí, tem uma influência aí de Geometry Wars, provavelmente, né, é um tipo de jogo que ficou muito em voga aí na época do Xbox, o primeiro, né, Teve versões para outros consoles, acho que até para Nintendo DS, né, tal Tem cheio dessas faíscas, né, os famosos Sparks, tô achando bacana aqui, tô tomando uns danos aqui, mas eu não tô entendendo muito bem como é que funciona esse sistema de punição em relação ao jogador Ah, tem uma energia ali em cima, não tinha visto Os inimigos parecem que são apenas esses Asteróides Asteróides aí, né O controle é feito pelo mouse, apesar que a tela inicial eu consegui controlar pelo controle, né Pra mim, pra mim era mais fácil de controlar pelo joystick, né Ai, nossa Ixi, daqui a pouco eu vou pro saco, minha energia tá em 28 Bom, foi pra 32, eu vou pra energia ali Ixi, 17, ai 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 O objetivo mesmo é fazer maior pontuação, né Nada mais que isso O meu mouse é wireless, né Talvez isso aí influencie um pouco na jogabilidade, ai se fosse com o fio talvez eu tivesse uma melhor precisão A música, a música eletrônica conforme vocês podem ouvir um pouquinho aí, né Ao fundo, né Ai ai, só falta mais uma Ai, vou morrer Ah, morri Bom, então é isso aí, foi só um teste aqui, né Vocês viram que minha pontuação foi bem michuruca, né Em relação a essa alta pontuação que já conseguiram no jogo Bom, digam aí o que vocês acharam aí Eu achei divertido, mas eu preciso de equipamento melhor pra poder usufruir melhor o game, né Então é isso aí Obrigado por vocês terem assistido Se gostaram, deixe o like Se você não assina o canal Dê um clique aí no se inscrever Ou inscrever-se, né E também não deixe de curtir a nossa página no Facebook aí A nossa fanpage está O link da fanpage está na descrição do vídeo Beleza aí Então é isso aí Só lembrando que o jogo está gratuito na Steam Um abraço aí Tchau pra vocês